Boa noite, é hora das notícias locais, as notícias do Paraná aqui no Bande Cidade. Servidores públicos estaduais rejeitam a proposta do governo de reajuste de 5,06% parcelado até 2022 e vão manter a greve. O governo do Paraná e a Volkswagen inauguraram a primeira das oito escolas móveis que vão percorrer os municípios paranaenses com cursos profissionalizantes. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações conheceu de perto os projetos desenvolvidos nas escolas municipais de Curitiba. A capital recebe pela primeira vez o projeto Hamburgada do Bem. A missão é promover a integração entre voluntários e crianças carentes. E qual é a diferença entre o impermeabilizante à base de água e o outro com o solvente, para evitar explosões, como aquela que aconteceu em apartamento aqui em Curitiba. Essas e outras notícias você vê a partir de agora aqui no Bande Cidade, segunda edição. E lembre-se que estamos também no Facebook. Quando estiver distante de uma televisão, em algum outro local, através do celular, através de um tablet, você pode assistir normalmente o Bande Cidade. Os servidores públicos estaduais decidiram rejeitar a proposta do governo, que queria reajustar 5,06%, parcelado até 2022. E eles vão manter a greve. Os servidores consideraram que a proposta do governo, encaminhada ontem à Assembleia Legislativa, é insuficiente para a convocação de Assembleias Gerais das categorias, já que está muito abaixo dos 4,9% da inflação dos últimos 12 meses. E isso ainda congela a data base para os próximos anos. Novos atos públicos de protesto estão previstos para a próxima semana. Na segunda-feira, em Curitiba, a concentração está prevista para as 9 horas, no acampamento dos servidores no Centro Cívico. Na terça-feira, está prevista uma nova manifestação com concentração na Praça 19 de dezembro. E vai continuar a mobilização. Os professores estão já se preparando para amanhã, vai ser um dia agitado. A situação chegou novamente, então, no impasse, claramente. Houve uma proposta do governo, não foi aceita pelos professores. Ficou claro que o governo não tem mais nada a oferecer, além daquilo que foi colocado. E também está claro que os professores não vão deixar dessa forma. Vão continuar fazendo pressão indefinidamente. E isso tem um desgaste, então, perdem os alunos. Os professores estão lutando por aquilo que consideram deles, um reajuste que não tiveram no passado e que foi se acumulando. E o governo praticamente encerrou, então, essa conversa. Temos um impasse sem previsão de final aqui no Paraná. O governo do estado, por meio da Secretaria de Justiça, Família e Trabalho e a Volkswagen do Brasil, inauguraram hoje a primeira das oito escolas móveis que vão percorrer municípios paranaenses, oferecendo os cursos profissionalizantes. Fernanda está desempregada e acredita que o curso de qualificação em mecânica automotiva logo, logo deverá abrir as portas para ela no mercado de trabalho. Estou na expectativa. Vamos lá, vai dar tudo certo. Ela é uma das escritas do projeto Carretas do Conhecimento, que coloca na estrada oito modelos como este, totalmente adaptadas, que vão percorrer 46 municípios, além da capital, através dos bairros Uberaba, Tatuquara e Santa Felicidade. Essas carretas aqui são consideradas escolas móveis, que contam com toda a estrutura para a realização de cursos de aperfeiçoamento profissional voltados à empregabilidade. As formações terão início já na próxima segunda-feira. Entre os cursos oferecidos estão aperfeiçoamento em mecânica de automóveis, eletricidade, panificação, mecânica industrial e confecção. Dar melhores condições ao trabalhador para que ele possa não só ter uma oportunidade de emprego, mas ao qualificar-se, ser também melhor remunerado. Os inscritos serão atendidos também pelo programa Família Paranaense, com previsão de qualificar mais de 2 mil pessoas apenas neste ano, através de uma parceria com o Senai Paraná. As pessoas qualificadas, elas conseguem um emprego com 60% a mais do que as pessoas que não estão preparadas. As pessoas têm que investir nelas próprias, porque as oportunidades de trabalho, elas estão aí e aparecem a todo momento e a todo instante. O ministro da Ciência, Tecnologia e Comunicações esteve hoje em Curitiba e conheceu de perto os projetos desenvolvidos nas escolas municipais. Antes da palestra, o ministro foi homenageado por alunos e professores, já que ele é o primeiro e, por enquanto, o único astronauta brasileiro a entrar na órbita da Terra. Marcos Pontes falou sobre sua experiência e sua história, que inspirou o grupo de robótica Conectados, da Escola Municipal Coronel Durival Brito e Silva, no bairro Cajuru. Eles ficaram em terceiro lugar em uma competição mundial de robótica no Líbano, com um trabalho voltado justamente para a adaptação humana na exploração espacial. Quero que ele provoque nas crianças de Curitiba a ideia da robótica, a ideia da tecnologia, a ideia da inovação. Ele é engenheiro tecnológico. Quem sabe ele venha nos provocar aqui um Curitibinha astronauta. A gente tem que incentivar isso aí. Nós temos no Brasil crianças que têm uma criatividade muito boa, uma capacidade muito boa, é o nosso potencial. Isso é o futuro. A palestra aconteceu durante a Feira Interativa de Inovação, promovida pela Secretaria Municipal da Educação do Expo Barigui. Aqui foram apresentados vários projetos desenvolvidos por estudantes em todas as áreas. As nossas 410 escolas municipais estão preparando os Curitibinhas para a inovação. A ideia é fazer com que o Brasil entre definitivamente no século XXI. É legal você olhar para eles e ficar imaginando o que eles vão ser no futuro, como que aquela coisa... Às vezes você fala uma coisa que para você pode parecer simples, mas para eles causa a motivação que vai trazer uma mudança de vida. O ministro e o prefeito entraram pelo estacionamento do centro de exposições. E do outro lado, servidores municipais fizeram uma mobilização. Com essa gestão, infelizmente, não existe diálogo. As coisas vêm de cima para baixo, de uma forma ditatorial. O prefeito simplesmente comunica e muitas vezes faz os comunicados via Facebook ou via redes sociais. Não existe o canal de diálogo com a categoria. Está se espalhando a insatisfação agora os professores municipais também. O fato é que há uma inflação crescente, os cofres públicos não conseguem acompanhar, por motivos até por falha de administração, muitas vezes, e as pessoas começam a cobrar. À medida que vai chegando a dificuldade, os preços vão subindo e os salários não acompanham, e isso é previsível. E a autoridade tem que entender isso antes de condenar. A reportagem da Band mostra hoje o trabalho feito no laboratório da Polícia Federal de Foz do Iguaçu. É lá que os técnicos tentam identificar novas drogas reinventadas por uma indústria clandestina que não para de crescer. São pequenos, cores diferentes, comprimidos que parecem inofensivos. Mas não se engane, o efeito pode ser devastador. A comercialização de drogas sintéticas é proibida no Brasil. E quando ocorre uma apreensão na região oeste do Paraná, o laboratório da Polícia Federal de Foz do Iguaçu entra em ação. A perícia é importante nessas situações. Uma vez esse produto chega aqui para a gente, nós fazemos as análises químicas necessárias para identificar e dizer se aquela substância é um entorpecente, de acordo com a legislação brasileira, se ela é um agrotóxico, se é um produto derivado de algum medicamento, se é falsificado ou não, e através dessas análises químicas a gente emite um laudo dizendo se esse produto é ou não produto de crime para que possa dar sequência no inquérito policial. Existe até uma lista pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. E de acordo com os dados, mais de 700 novas drogas foram criadas, isso desde o ano de 2016, aqui no Brasil. Mas a estimativa pode ser muito maior. Isso porque a indústria se reinventa, ou seja, cria drogas com novas fórmulas, formatos diferentes, mas a ideia é quase sempre a mesma. Potencializar vários efeitos para o corpo e a mente, tudo isso em um único comprimido. Tem sido uma verdadeira corrida de cão atrás de gato. As designer drugs, que são as drogas sintéticas, elas têm surgido em uma quantidade assustadora e tem sido um grande desafio para a gente identificar essas novas substâncias, porque são substâncias com uma estrutura relativamente conhecidas, que são alteradas em alguns pontos específicos, de forma a tornar essa substância uma substância nova. O perito comenta que a indústria tem sintetizado até drogas comuns. A maconha é um exemplo, mas no formato comprimido, com o máximo de efeitos possíveis. Tem surgido os canabinoides sintéticos que, basicamente, eles mimetizam, eles imitam os sintomas gerados pela maconha, que são os canabinoides da maconha, que é extraído da cannabis sativa. E assim como acontece com a maconha, também acontece, no caso, com as anfetaminas. Além de mais potentes, efeitos diversos daqueles que são atingidos, no caso, como o êxtase. Então, são ações mistas que são alcançadas por essas drogas sintéticas, na maior parte das vezes. Esse trabalho de pesquisa da Polícia Federal, no laboratório ali, na região da fronteira com o Paraguai, é bastante importante para fazer essa identificação. Mas é uma guerra difícil, porque há praticamente uma indústria clandestina disfarçada, espalhada por todo lado, e que tem o capital que entra, eles têm a sua própria pesquisa, a sua própria solução de desenvolvimento de drogas, de alteração de drogas. O drogado não sabe disso, mas ele acaba comprando alguma coisa muito mais perigosa, que vai trazer danos, mas ele perdeu a consciência, não tem mais condições de saber o que faz mal, não faz mal, não está mais preocupado com isso. Então, acaba sendo praticamente um extermínio da juventude, que vai se espalhando através dessas drogas conhecidas, e agora as sintéticas, as desconhecidas, as alteradas, que continuam entrando facilmente no Brasil e sendo distribuídas pelas capitais. Depois do intervalo, você vai ver a diferença entre usar um impermeabilizante à base de água ou outro com solvente, como foi o caso de uma explosão em um apartamento que tivemos aqui em Curitiba. Na capital agora, 11 graus e a imagem é da rua André de Barros. Neste próximo final de semana, tem o Bande e Comunidade em duas cidades da região metropolitana. No sábado, o Bande e Comunidade acontece em São José dos Pinhais e no domingo, em Colombo. O terreno onde a festa vai acontecer é ao lado da Capela Nossa Senhora Aparecida, na Vila Zumbi. O evento é justamente para arrecadar recursos para a construção da nova igreja e tem uma programação intensa para toda a família. Às 10h30, você tem que participar da Santa Missa Festiva, missa super animada aqui na Comunidade Nossa Senhora Aparecida do Zumbi. Às 12h, aquele sensacional almoço, você já falou, mas eu vou complementar, é o churrasco de igreja com maionese, salada, é uma delícia, você tem que vir para cá. E vamos ter várias atrações musicais regionais aqui da comunidade. Nós temos vários artistas aqui que cantam super bem. Às 14h30, inicia o sensacional show de prêmios que é em prol da construção dessa nova igreja. E às 17h, terminando a programação, tem a famosa, tradicional dança da quadrilha, o casamento caipira, que você não pode perder esse ano, está demais. Este será o décimo arraial e a primeira vez com a participação do Banco de Comunidade, que levará para os moradores da região atendimento odontológico, aferição de pressão arterial, planos funerários, serviços de beleza e assessoria jurídica para aposentados. Vai trazer vários serviços, vem beneficiar a comunidade, isso vai ser muito importante, né? Digo mais, vai oportunizar que as pessoas conheçam de verdade o que é a Vila Zumbi, né? Um lugar de família, um lugar onde nós vivemos bem e podemos recepcioná-los bem. Então vem para cá, você que não nos conhece ainda, vem aqui para o décimo arraial da Aparecida na Vila Zumbi, nesse domingo, dia 7. E agora, Manuela Niklevics traz as informações do tempo para amanhã. Vamos conferir. Boa noite, Vila e boa noite a todos. Ao longo da madrugada ainda são esperadas, sim, algumas pancadas de chuva, mas a expectativa é que o tempo volte a secar em todo o estado nessa sexta-feira. A frente fria está se deslocando e o que toma conta agora é uma massa de ar polar que deixa o tempo gelado em todas as regiões. Terminamos hoje o dia por aqui, já com temperaturas bem mais baixas do que foram registradas de manhã cedo. Isso já mostra aí essa massa de ar polar ganhando força. E para amanhã, teremos quedas ainda mais bruscas nas temperaturas, mas o ápice desse frio é esperado ainda para o sábado. Mas a condição já é favorável para as geadas, por isso que vocês estão vendo aqui esse mapa. Extremo Sul tem geada forte nessa sexta-feira. Essa área em amarelo já é uma geada um pouquinho mais intensa, uma geada moderada e toda essa área em verde, incluindo o oeste do nosso estado, cidades como Foz do Iguaçu, Guaíra e até Campo Mourão, aqui tem uma geada de intensidade mais fraca. Agora a gente vai colocar o mapa do sábado para a gente comparar aí a diferença. Vem o ápice do frio e a geada também toma conta de todo o nosso estado. Até cidades aqui no norte, como Paranavaí, podem ter essa geada de intensidade mais fraca. Aqui, região de Curitiba, também uma geada um pouco mais fraca, mas teremos temperaturas negativas, mas isso já fica aí para amanhã. Amanhã a gente traz todos esses detalhes. Vamos então ver as temperaturas para essa sexta-feira, que já vai ser bem gelada. Aqui na capital começamos o dia com 2 e a máxima é de 11 graus. Litoral do estado, máxima de apenas 19, ponta grossa. E Foz do Iguaçu, como a gente acabou de ver, tem condição aí favorável para a formação das geadas. As mínimas por lá, de 4 graus. Obrigado, Manuela. Até amanhã. A Secretaria de Estado da Saúde publicou hoje à tarde o boletim com o balanço do monitoramento da febre amarela no Paraná. Os números chamam a atenção e a vacina é a melhor forma de prevenção. São 480 notificações e 17 casos confirmados da doença. O Paraná registrou uma morte com provável infecção em Morretes, no litoral do estado. Outros locais de provável infecção apontados pela Secretaria da Saúde são Antonina, Guaraquiçaba, Paranaguá, Morretes, São José dos Pinhais, Adrianópolis e Quatro Barras. Esses são os dados que vão de 1º de julho de 2018 até 30 de junho de 2019. O período sazonal estabelecido pelo Ministério da Saúde, em que podem acontecer os casos mais graves. Não se ouvia mais falar muito da doença e a indicação de vacinação na região começou há 3 anos. A reemergência veio de 2016, no estado de Minas, São Paulo, e que chegou até a gente. Então a gente reforça essa questão da vacina, que realmente a população tem que ter a consciência da melhor maneira da prevenção da doença. Falar em febre amarela lembra das mortes de macacos, mas a Secretaria da Saúde reforça que eles não são causadores da doença, como os mosquitos. Eles são vítimas e servem de alerta para a presença da doença. E que o macaco seria o nosso animal sentinela e que realmente é um indicador que a circulação do vírus está naquela região. A vacinação é recomendada de 9 meses de idade a 60 anos incompletos. Uma única dose imuniza a pessoa para toda a vida. A gente tem o registro das doses em menor de um ano, que chegou a 88%, que foi esse dado que foi repassado para a gente. Mas ainda a gente precisa que a população tenha essa preocupação que realmente a vacina é a melhor forma de prevenção da febre amarela. Então a gente chama, faz a chamada e que realmente as vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde, não existe a falta dela. E desde 2017 é uma única dose. E depois do intervalo, você vai ver a diferença entre o uso do impermeabilizante à base de água e o outro com solvente, como aquele que causou uma explosão em Curitiba. Agora, 11 graus é a temperatura, a imagem é da Avenida Visconde de Guarapuava. Pela primeira vez, Curitiba vai receber o projeto Hamburgada do Bem. O projeto tem a missão de promover a integração social entre voluntários e crianças carentes. O projeto foi criado em São Paulo e em Curitiba será realizado no próximo sábado na Escola Municipal Romário Martins, localizada na rua Davi Bodzi, aqui no bairro Cachoeira. Ao todo, a Hamburgada do Bem deve atender 730 alunos de 4 a 10 anos, matriculados no ensino fundamental. Além de comer à vontade, as crianças vão poder participar de atividades recreativas durante todo o dia. O evento é mantido pelos voluntários, que pagam uma inscrição de R$ 38,50, que dá direito a toda a alimentação de mais dois estudantes. O restante é destinado a cobrir os custos do evento. As crianças não pagam nada para participar. Dentre as atividades, estão a de conscientização sobre reciclagem e alimentação saudável, onde os estudantes também terão acesso a uma rápida palestra sobre higiene bucal. Como faz para participar? Você entra no site www.amburgadadobem.com.br Se cadastra, paga uma taxa. Com essa taxinha que você paga, você tem direito ao seu hambúrguer, seu milkshake e com esse valor restante, para mais duas crianças juntos, certo? Além do delicioso hambúrguer feito de forma artesanal, na parte de alimentação, o evento conta com a distribuição de batata frita, refrigerante, algodão doce e pipoca e sobremesa. O envolvimento da comunidade, dos nossos estudantes, o momento prazeroso, no divertimento, mas também com algumas causas sociais que ele vai trazer, eu acho que vai ser um ponto bem positivo. Na parte de recriação, o evento conta com diversas brincadeiras, como pula-pula, piscina de bolinha, cama elástica, gol-show e diversas outras opções. A gente tem esse acompanhamento da rotina familiar deles e sabe que poucas têm essa oportunidade. Então é um momento de gratidão mesmo de poder proporcionar a eles esse momento. Quem deseja colaborar com o projeto, mas não poderá comparecer, pode doar uma ou mais inscrições por meio de um link no site da Hamburgada do Bem. Desta forma, os organizadores conseguem incluir pessoas que não tenham condições financeiras, mas que desejam fazer parte da equipe que organiza a festa. Venham participar com a gente, porque o valor, a alegria de ver o sorriso nessas crianças não tem preço. Vale a pena, sei que vai estar frio nesse sábado, mas vem pra cá participar conosco. Vamos estar todo mundo aqui reunidos, um vai ficar na cozinha, outro vai ficar no brinquedo, cada um fazendo a sua parte e apoiando o evento junto com as crianças. Como você viu aí, é um projeto que leva hambúrguer, então, para estes eventos com diversão e tudo mais. E há uma possibilidade, então, das pessoas se cadastrarem para se tornar um voluntário, se inscrevendo no site, que é o 1amburgadadobem.com.br. A doação é de R$ 38,50. Três pessoas seguem internadas depois da explosão de um apartamento no bairro Água Verde, em Coitiba, que aconteceu no último sábado. A dona do apartamento, Raquel, e o técnico que fazia a impermeabilização que causou o acidente, Caio, ainda estão na UTI sedados. O marido de Raquel, Gabriel, está no quarto desde o início da semana. O estado de saúde deles é considerado estável. Um menino de 11 anos, na família, morreu após ser jogado do sexto andar do prédio pela janela. E para tirar dúvidas, vamos ver a diferença, então, entre usar um impermeabilizante à base de água e outro com solvente. Clayton tem uma empresa de impermeabilização há mais de 10 anos e só trabalha com produtos à base de água. Neste teste, feito no corpo de bombeiros do bairro Portão, por questões de segurança, é fácil entender o porquê. Primeiro, Clayton coloca o produto com solvente em um pano. E quando o bombeiro acende o fósforo, o fogo começa imediatamente. Nós temos dois tipos de produto, né? Então, a base d'água e com esse solvente. O solvente, realmente, ele pega fogo. O líquido inflamável, o impermeabilizante inflamável, ele não tem outra opção. Ele vai pegar fogo imediatamente. Já com o produto à base de água, não acontece nada, mesmo quando o fósforo é colocado aceso no pano. Pode ser feito dentro do apartamento, com todas as janelas fechadas, com criança ao lado, com pet, que não tem problema nenhum. Porque o produto, ele não é inflamável e também não é tóxico. Para evitar tragédias, como o que aconteceu no último sábado, no bairro Água Verde, o consumidor precisa estar atento. E a dica é bem simples. O produto à base de água tem uma cor esbranquiçada, leitosa. Já o que leva o solvente é incolor e tem um cheiro forte, parecido com acetona. A orientação que nós passamos é que no momento da contratação, que a pessoa faça realmente a opção da base d'água. Ao contratar uma empresa, ver o rótulo do produto, antes de aplicar, pedir o teste. Esse mesmo teste que fizemos aqui no paninho, pode ser pedido para o cliente fazer. Se for solvente, a empresa não vai querer fazer o teste. Fazendo o teste, ela pode ficar tranquila e deixar o técnico aplicar perfeitamente o produto no sofá. O produto à base de solvente é um pouco mais barato do que aquele que leva água. A água e a impermeabilização termina mais rápido. Mas esse é um risco que não vale a pena. As pessoas acabam optando pela questão da facilidade, né? É por ser mais rápido, mas é muito perigoso pela questão da emissão de gases, né? E por ser altamente inflamável. Logo após a aplicação, já se pode fazer um teste para o cliente no sofá. Há 10 minutos depois, você já pode fazer esse teste. Ou à base d'água, não. Você vai ter a secagem do produto de 12 a 24 horas para depois você poder fazer esse teste. Mas, porém, é 100% seguro. Existem formas erradas e certas para fazer as coisas. E por que as formas erradas prosperam? Falta de fiscalização, irresponsabilidade de gente que entra no negócio e não sabe mexer com aquilo, não tem a menor ideia, aí leva a morte, leva a explosão para dentro de casa. Nada pior do que queimadura, a pessoa ir parar dentro do hospital, ficar com marcas para o resto da vida, ou morrer, dores terríveis. É tudo de ruim. E você vê essas coisas acontecendo por aí, parece que está liberado. Cada um inventa o que quiser e entra na casa dos outros, causa uma explosão. E você não vê um acontecimento só na Câmara dos Vereadores, que tem uma sinalização de ser um projeto lá para proibir esse sistema aí que causou a explosão. É muito grave. Vamos para outro assunto hoje também que mobilizou aqui a polícia no final da tarde, que foi no litoral, na região de Matinhos. Veja só a imagem aí. Assalto em pleno centro da cidade de Matinhos, a Rua da Fonte. Foram bandidos que entraram na Caixa Econômica Federal, tomaram o tesoureiro e também o gerente do banco como reféns, e saem atirando, provavelmente para assustar as pessoas, para não haver perseguição. Foram para a estrada ali, rumo à estrada das praias, num carro spin, prateado. Eram dois carros e acabaram saindo e levando dinheiro, mas a Caixa Econômica Federal não deu o volume. Qual foi, afinal, o dinheiro que foi levado? É a Polícia Federal que vai fazer essa investigação, porque a Caixa Econômica Federal, que estão vendo os tiros aí dos bandidos, a Caixa Econômica Federal, sendo um órgão federal, a investigação vai pela Polícia Federal. Então, até aqui não há informação. O lado positivo, se é que dá para dizer, é que, apesar do roubo e tudo mais, não houve gente ferida, não houve nada de mais grave com a vida de ninguém. Mas ficou esse susto lá no litoral. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.